Olá, aqui é o André Luiz e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te ensinar como você vai aumentar suas vendas com um método específico para venda de software. Ou seja, usando uma sequência simples de entender e prática para aplicar em qualquer modelo de negócio. Eu garanto que os próximos minutos vão valer muito a pena para você, porque o que eu vou falar aqui é algo que pode ser novo para você. O que nós já sabemos é que vender software é algo muito complexo. Os contatos não são qualificados, há uma dificuldade de fechar, por conta até da grande briga por preço. Então hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode, em apenas 4 semanas, começar a fazer mais vendas, aumentar os seus ganhos e o lucro da empresa para a qual você trabalha. Desde 2015 eu venho validando esse método e já treinei milhares de profissionais, nos mais variados nichos inclusive, clientes e startups, desenvolvedores de software sob medida, software house que tem um produto pronto, micro e grandes empresas, canais de vendas, ou até mesmo representantes de software de automação. E eu também tenho ensinado alguns empresários que participam de programas mais avançados da minha mentoria, esse mesmo método. Isso fez com que o Lucas, por exemplo, pudesse chegar no último dia 10 de fevereiro, com a meta da empresa batida, algo que nunca aconteceu antes com tamanha velocidade. E também está fazendo com que o Antônio Guimarense se mantenha entre os campeões de vendas de canais desde 2016 lá da Cigã, um acumulador de prêmios aí. E também fez com que o Luiz, que em apenas 5 dias gerou 100 prospects e interessados inclusive no software deles, um boom de vendas aí que ele não esperava antes. O que eu tenho visto nas empresas de software é uma rotatividade muito grande na área comercial. Qualquer pessoa pode assumir o cargo, mas acaba repetindo consequentemente os erros de sempre. Prospecta de forma errada e não consegue cumprir as metas colocadas na mesa. E mesmo que a empresa já tenha algum treinamento interno, esse profissional já entra com vícios e repetindo inclusive erros de quem já estava lá há muito tempo e acaba prejudicando o seu autodesenvolvimento. Piora muito quando o empresário ou o gerente comercial também não sabe vender direito o seu próprio software. Se sabem, acabam não tendo muito tempo para treinar você de forma adequada. Só que se seguindo um processo de vendas mais estruturado, que eu já vou falar como é, primeiro você saberá exatamente como adaptar o seu perfil profissional ao modelo de negócio de software que você está vendendo para ter mais sucesso nas prospecções e fechamentos. E segundo, você vai desenvolver as suas melhores competências e conhecimento necessário para você saber exatamente por onde começar a vender o seu software sem depender 100% de outros dentro da sua empresa. Eu me chamo André Luiz e sempre atuei em empresas de tecnologia. Em 2007, eu migrei da área técnica de implantação para o comercial sem nunca ter vendido nada. Em três anos, depois de estudar bastante e errar muito, eu passei de 3 mil, uma média mensal de 3 mil reais e 400 para 15 mil reais. Já como gerente comercial, depois de montar um time de vendas. E desde 2015, eu venho compartilhando as diferenças entre o que nós encontramos em livros e técnicas simples de vendas para o que realmente funciona para você vender o seu software. Milhares de profissionais já passaram pelos meus treinamentos e o que eu posso garantir para você é que se eu tivesse acesso a esse método naquela época, os meus resultados seriam infinitamente melhores. Hoje eu uso absolutamente tudo o que eu ensino para os meus clientes e eles percebem isso. Você provavelmente vai começar a perceber a partir de agora. Agora, esqueça a ideia de que você precisa ter uma habilidade natural em vendas e ou que você precisa ter um viés mais técnico para ter sucesso no comercial de uma empresa de software. Isso não é o que atrapalha as suas vendas. O fato de você não saber como vender o seu software ou fazer uma abordagem fria e invasivas, não conduzir o prospecto para o fechamento, mesmo que você já seja inclusive experiente em vendas, é o que está prejudicando todo o seu processo. Se você faz um trabalho mal feito no início do processo, é claro que no final os fechamentos serão afetados e não vão acontecer. A consequência disso é uma frustração de ambos os lados. Você vai continuar sem saber onde está errando e a empresa não terá o volume de vendas necessário para manter a saúde do negócio. Agora eu vou explicar para você como destravar o seu processo de vendas e utilizar isso para aumentar as suas vendas aí no seu negócio. Seja você um técnico ou um vendedor experiente, ou empresário que quer vender melhor o seu software, você precisa focar na construção de relacionamentos confiáveis aí com o seu negócio. A primeira coisa a fazer é aprender a se vender, falar rapidamente de você, do seu negócio, e é uma habilidade que pode atrair a atenção dos seus prospects, mesmo que você nunca tenha falado com eles antes. Com isso, você inicia o processo de prospecção. Usando ferramentas grátis, inclusive, você pode construir listas absolutamente do zero sem pagar nada, mas você não pode ser invasivo nesse primeiro contato. Então, o terceiro passo é você dominar as técnicas de escrita para você montar os seus scripts e e-mails que vão vender o seu software para não ter que depender de copiar e colar aí templates. Você pode fazer vendas porta a porta usando ou usar qualquer rede social sem ser o vendedor chato. Aliás, se você às vezes se sente assim, acredite, você está sendo o mesmo. E quando você já estiver conversando com a pessoa, trocando ideias com ela, faça perguntas com o objetivo de se aprofundar do problema que ela tem. A sua tarefa nessa hora é agir exatamente como os médicos fazem quando eles estão fazendo um aprofundado diagnóstico do paciente. Agora vem a penúltima etapa, e é onde os mais experientes falham muito. Apresente os benefícios do seu software para o prospect entender que faz sentido ele escolher você como parceiro, mesmo sendo a opção mais cara. E por fim, antes de entrar na fase de negociação, você tem que ter a certeza de que ele quer fechar com você. E é exatamente por isso que você percebe que alguns treinamentos e livros que ensinam a vender não funcionam porque limitam a sua capacidade de execução por conta das particularidades do seu negócio. E isso faz com que você se limite também a aplicar o que funciona realmente para o seu software, para o seu mercado. Vender software não pode ser considerado um processo de baixa complexidade, e você precisa ser o especialista na venda do seu software para gerar mais lucro para a sua empresa e comissões para você. Por isso que eu criei um método chamado fechar. Você será capaz de avaliar dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, para cada etapa de vendas, algumas coisas importantes. Quais ferramentas você tem disponível para você melhorar a sua eficácia em vendas? Qual é a estratégia que você consegue executar para atingir a meta que você quer como vendedor? O que você precisa adquirir de conhecimento para conseguir ganhar mais autoridade quando você estiver vendendo? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver em você para melhorar a sua eficiência? E você vai descobrir quais atitudes que você precisa deixar de ter ou passar a ter para se destacar como o melhor vendedor da empresa. E o mais importante, qual é o resultado que você espera atingir dentro de um tempo, para ter certeza que essa estratégia que você desenvolveu deu certo para você. Esses são os pilares para você estimular o aumento das vendas do seu software sem depender 100% de outras pessoas ou ficar engessado com metodologias ou vícios criados no passado. O bom disso é que vender software não é difícil, mas sim diferente. Você só precisa organizar as etapas de vendas, de prospecção ao fechamento, para entender como é simples aplicar técnicas que vão funcionar para vender o seu software. E se você quiser entrar no time e ter a minha ajuda para desenvolver o método fechar, aí na sua empresa ou em qualquer empresa que você vai assumir como vendedor, eu vou falar como nós podemos fazer isso. O mais essencial é uma certificação comercial para você vender software de qualquer empresa. Usando o método fechar, você vai percorrer os 5 módulos levantando tudo o que você precisa para ser um especialista em vendas de software. Rapidamente, você vai perceber que, para você conseguir fugir do desconto no preço, é o início que precisa ser resolvido e ser perfeito para ter mais respostas positivas de prospecção que entendem que a sua solução é a melhor alternativa. E por isso, vai conseguir mais clientes fiéis para o seu negócio. O mais essencial é 100% online e até pelo celular você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, ao longo de 12 meses. Com o mais essencial, você vai finalmente ter um método para aplicar na sua empresa, seguindo um passo a passo e empresas de grande porte ou pequeno porte. Software SaaS, cliente servidor ou aplicações desenvolvidas sob medida. Ao entrar no mais essencial, em apenas 4 semanas, você não terá mais o sentimento de não saber por onde começar ou que não tenha o conhecimento suficiente para se tornar um especialista em venda de software. Mesmo que você seja o empresário, o gerente, o vendedor de um outro setor ou um técnico, né? Que assim como eu, também nunca vendeu antes. Durante anos como vendedor, eu fiquei sozinho investindo milhares de reais em cursos aqui no Brasil e nos Estados Unidos para conseguir chegar nesse método que vai ajudar você a aumentar suas vendas ou o lucro de qualquer empresa de software. E melhor ainda, né? Comissões aí para você. Você precisa acreditar em você mesmo para ter um resultado como eu tive quando eu saí da área técnica e passei a vender software. Três meses depois, eu vendi um projeto novo, eu saí de ganhos de 3.400 reais em média para 15 mil reais porque eu mostrei para os empresários onde eu trabalhava que eu tinha conhecimento e habilidade para assumir o setor como gerente comercial. Assim como a Carol da Mega, que depois de um novo cenário de cobranças dentro da empresa dela, se tornou a campeã em vendas no Brasil. E a Nicole, que em 2019 era a SDR, fez o mais essencial, foi promovida para a vendedora e nos primeiros quatro meses de 2020 bateu a meta do ano, ficando entre os dez melhores vendedores da Cigã no Brasil. Olá, eu sou a Nicole, aqui da Cigã Prodali. Eu fiz o curso do André no início do ano passado e muita coisa eu uso até hoje e eu já estou bem feliz que nós estamos aí com quatro meses de ano e a minha meta já está batida. E eu também tenho vários casos de empresários que entraram no treinamento para adquirir mais conhecimento sobre como vender o seu próprio software. Só o mais essencial valeria tranquilamente mais de R$ 3.000, porque ao executar o que eu ensino nesse treinamento, você vai triplicar as suas prospecções e vai conseguir conduzir de forma estruturada uma quantidade maior de prospects para o seu fechamento, mesmo que você seja o mais caro. Então, como você chegou até aqui comigo, eu garanto que, enquanto esse vídeo aqui estiver no ar, o mais essencial completo vai ser seu, não por R$ 3.000 e nem pela metade disso. E para você não perder tempo levando essa ideia para dentro da empresa e correr risco de perder a sua oferta, faça a inscrição agora e use a minha garantia incondicional. Então, se você quer aumentar suas vendas com algo específico para vender software, bater suas metas, ter mais clientes fiéis, gerar mais lucro para a sua empresa, eu garanto que o mais essencial vai te ajudar com isso. Você já sabe que, para vender seu software, você não precisa ter só um perfil de vendedor ou um viés muito técnico se você não conseguir conduzir o seu prospect para o fechamento. Bom, com o mais essencial, você vai garantir um processo de vendas de software mais estruturado e vai começar a bater metas mais cedo. Vai encurtar o seu ciclo de vendas, assim como o Carol, o Lucas, o Tony e a Nicole, que já entraram no time do mais essencial. Então, para decidir, é simples. Entre e, se você não ficar 100% satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. Clique no botão e garanta sua vaga. E nos vemos lá dentro do primeiro módulo, onde você vai aprender a se vender. Falar de você, do seu negócio, criando a habilidade de atrair a atenção do prospect, mesmo que você nunca tenha falado com ele antes. Um grande abraço e até a aula 1.